E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Esse é o Tiggo 3X na versão topo de linha Pro. O porta-malas do Tiggo 3X tem comando pela chave. O volante é revestido em couro, com detalhes em aço escovado. O teste de hoje é no Tiggo 3X, aqui na Pisa Caoxere. Quem vai acompanhar a gente é o Antônio. Ele tem chave presencial, aqui a chavezinha dele. Destravar a porta, travar e abrir o porta-malas. Chave, lembra até um isqueirinho, bem bonita a chave. Fechando o painel, aperta o botão de ligar, segurando o freio. Isso. Ele já liga, acende o painel digital. A mídia também. Colocando no D, é só seguir. Tira o freio de mão, né? O motor desse carro é o novo 1.0 Turbo da Cher. Tem 102 cavalos no etanol e 98 na gasolina. E o torque é 17 kgfm. Grande vantagem do Turbo, é que o torque aparece mais cedo. Então, o carro fica mais esperto. Porém, é um carro relativamente pesado. São 1.245 kgfm. Isso dá um peso-potência acima de 12. Não é um número muito animador, não. Mas o motor Turbo tem essa vantagem do torque, né? Você consegue deixar o carro mais esperto. Ele tem função Eco, né? Tem. E o Sport. Eu já estou no modo Eco e tem função Sport também. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo que você ativa aqui, né? Isso. Função Eco e função Sport. Exato. Ah, legal. Então, na função Eco você consegue um bom consumo de combustível. Pelo Inmetro, ele faz 11,2 km por litro na cidade e 12,2 km na estrada. É um número bem interessante para a cidade, né? Para a estrada, poderia ser um pouquinho melhor. Mas isso depende muito do pé do motorista também. A direção dele é elétrica. A direção é muito macia. Surpreendente. A posição de dirigir é bem elevada. Você se sente num carro mais alto mesmo, né? E o painel dele é bem interessante. Parece simples olhando assim, mas você vê ali. A rotação, né? O lado direito. Do lado esquerdo você tem o velocímetro. Como se fosse analógico. Ele vai subindo ali a velocidade. Olha lá. Você está em dois mil giros. E o contagiro está aqui. Consegue botar aqui pressão de pneus e temperatura de pneus. Aí no meio aqui tem rádio, né? A mídia e tal. E para o lado esquerdo aqui você tem dados de autonomia, consumo médio, consumo instantâneo e quilometragem de viagem. É o trip, né? Os dados de viagem dele. O volante dele é bem legal. A base é achatada. É um tamanho bom, né? Mais reduzido. Revestido em couro nessa versão. Multifuncional. E a disposição dos comandos é muito boa para quem é deficiente e usa adaptação. Porque os comandos de mídia, telefone, comando de voz ficam todos do lado direito. Para quem usa adaptação do lado esquerdo. E piloto automático, limitadores de velocidade e o computador de bordo ficam do lado esquerdo. Então na hora que você está dirigindo, viajando, você pode tirar a mão para setar aqui o piloto automático. Que não é adaptativo, né? O piloto automático comum, convencional. Mas ele tem o limitador de velocidade, né, Antônio? Tem. Esse é um alerta de fadiga. Alerta de fadiga também, né? Então você determina aí quanto tempo você quer que ele avise. E ele vai te avisar quando ele vai sugerir uma parada. Ele tem assistente partido em rampa, então parou aqui no semáforo, ele segura o carro. Já é mais um item legal. Controle, estabilidade e tração ele também tem. Aqui eu achei interessante que aqui são configurações da mídia que você consegue, né? Exatamente, configuração dele. Mexer aqui na mídia, dá para mexer aqui embaixo também. Ele tem assistente de descida, de declive, né? É tipo o Hill Holder, que alguns chamam, né? Então, se você tiver uma descida muito íngreme, ele segura o carro sozinho. É bom quando você vai enfrentar uma estradinha de terra aí, que está inseguro quanto à tração, quanto à inclinação do terreno, você pode colocar isso. Você está lá, vou pôr no modo de esporte aí para você mudar. Você ajuda? Ah, sim. Vamos colocar no modo de esporte. Aqui tem o pedal S, você vai ver ele aí. Aqui. Ali, olha. Ah, apertou ali o S, ele muda a cor. Modo esportivo, parece que tem uma bandeirinha de Fórmula 1 ali. Aí sente o torque dele aqui se dá acelerada, ele esporte. É, ele responde bem. O câmbio dele é do tipo CVT, que simula 9 velocidades. É bom que não tem tranco, um câmbio liso, né? Suave, né? É. O ponto negativo é que, às vezes, o ruído invade um pouco a cabine. Mas é um câmbio preferido por muitas pessoas aí, por ser mais suave. Essa mídia são 8 polegadas, não é isso? Exato. É, tem configurações aqui do carro também, né? Tem. Veículo aqui, você consegue ver. O Apple CarPlay, o Android Auto. Câmera de ré, Android Auto, Apple CarPlay. O retrovisor dele rebate, né? Tá vendo ali a informação. O acabamento dele melhorou bastante, o carro ficou bem mais. Quer dizer, esse aqui é o Tiggo 3X, a mesma plataforma do 2, mas considera-se um outro carro, né? Um carro mais requintado. Tá em preço promocional por R$ 99,990. Ainda não tem isenção de IPI para PCD nem ICMS. Mas, caso passe a medida provisória, vai para R$ 140 mil e ele entra. E a isenção de IPI somente no motor 1.0 é 7%. Então, o desconto vai ser em torno de R$ 7 mil se a Chery não der nenhum bônus. Dá para ter uma ideia aí. E vai ser oferecido por R$ 93,00 aproximadamente. É, o que impressiona aqui na sensação, ó, o volante, é a posição dele, é bem elevada mesmo. Né? Deixa você bem por cima. A visibilidade traseira aqui, um pouquinho restrita. A amplitude dos retrovisores tem. Os retrovisores tem, né? É. Eu gostei, a mídia tem em câmera de ré com linhas dinâmicas. Isso é bem legal. Acesso para aproximação da chave presencial, né? Você chega ali. Isso aqui é muito útil também. O ar dele é digital ou é analógico, né? O ar é analógico, entende isso. Analógico tem ali entrada USB, saída 12 volts. Não tem carregador de condução, tem um porta-treco aqui bem acolchoado, né? Bem acabado. Aqui tem uns calça-braço com revestimento em couro. Esses bancos em couro também são bem confortáveis. Então, é um carro que já vem completo nessa versão Pro. A diferença para a versão Plus, o valor não é tão grande. E o equipamento eu achei bem significativo. A nele é na ficha TEC dos dois. Esse aqui tem bem mais itens de série do que a versão Plus. Vale a pena investir um pouquinho mais para pegar mais completo. É um carro que entrega bastante prazer ao dirigir para quem quer um carro mais alto. O espaço interno dele é razoável, né? 2,55 de entre-eixos. Porta-malas é bem bom, 420 litros. Maior que a média da categoria. A média em torno de 400 litros. E é isso aí. Motor econômico. Um torque bom. O acabamento desse carro muito bom. E a parte da tecnologia evoluiu bastante também. Então, é isso aí, pessoal. Acabei de fazer o teste drive no Tiggo 3X. E, definitivamente, ele é uma evolução do Tiggo 2. Motor turbo. O câmbio CVT. Para mim, os maiores pontos fracos do Tiggo 2 eram o conjunto mecânico, né? Tinha um câmbio de quatro marchas. Tem ainda, né? Está sendo vendido ainda. Câmbio de quatro marchas com motor no ponto 5. Bem fraco. 115 cavalos. Porém, esse motor no ponto 0 também não é muito forte. São 102 cavalos no etanol. 17 quilos de torque. É razoável, porém. Ele é um carro que eu achei pesado. Mais de 1.200 quilos. Dá um peso potência de 12 quilos por cavalo. É bem fraquinho. Mesmo com motor turbo, né? Você sente que ele não dá conta de desenvolver com muita agilidade, não. Mas ele é bem justo no trânsito. Ele anda bem. Ele sai bem em situações de necessidade dentro do trânsito. Com o carro vazio. Então, tem que ter um pouco de atenção. Ainda mais por ter câmbio CVT. Que já tem aí a tradição de ser um pouco mais letárgico. De demorar um pouco mais para responder. O barulho invade a cabine. Isso não tem jeito. Câmbio CVT, ainda mais com motor 3 cilindros, 1.0. O barulho vai invadir a cabine. Tem que se acostumar com isso. O volante é bem gostoso. Gostoso de dirigir o carro. No geral, ele é bem gostoso. É um voante bem suave. O painel digital é simples. Mas tem o que a gente precisa, né? Não é configurável nem nada. Mas tem as informações básicas bem na nossa frente ali. O consumo instantâneo, o consumo médio. Está tudo ali à mão. A mídia evoluiu bastante também. Ficou bem mais responsiva. Mais completa. E o acabamento nem se fala. Ficou bem melhor do que o antigo 2. Passa muito mais requinte. Essa parte, apesar de ter bastante plástico na porta ainda, né? Plástico rígido. Onde o braço toca aqui é soft touch. Tem aqui acolchoada em couro. Então, realmente passa mais requinte. E a parte do painel ali com black piano, imitação de fibra de carbono. Dá um ar um pouquinho mais requintado. Os bancos também são bem confortáveis. Abas bem grandes aqui. E é isso aí. É um bom crossover. A gente sabe que não é SUV. É um crossover. Mas ele tem uma dimensão boa. Na média da categoria, né? Um pouco abaixo da média. 2,55 entre eixos. Mas o porta-malha é maior do que a média. Então, um carro que dá para uma família aí. Até com dois filhos aí. Dá para se virar bem. Com porta-malha, os 420 litros. Sendo SUV, né? Sabe que tem aquela tampa ali que dá para aproveitar um pouco mais o espaço. E o formato mais quadradinho também. Em relação ao preço. Não tem muito o que comentar. Que todo carro está caro no Brasil. E o Tiggo 3X não é exceção. Eu acredito que a XR podia posicionar o preço um pouco mais abaixo. Para ele ter mais competitividade. Afinal, ainda há um certo receio pela marca, né? Algumas pessoas aí têm mais receio. Portanto, o preço é sempre um atrativo. Para alguns produtos aí da marca. Sempre foram agora com o mercado nacional todo lá em cima. Eles botaram o sarrafo lá em cima também. Podia ser um preço um pouco melhor. Ou então a XR podia colocar mais equipamentos. Como um piloto automático adaptativo. Como espelho retrovisor fotocrômico. Nesse valor deveria ter. Freio de mão eletromecânico. Para ser mais atrativo o modelo. Fora isso. Até que ele entregue um pacote. Bem na média do mercado mesmo. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de dar o like para ajudar o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo.